Torne-se um terapeuta holístico certificado. Link na descrição. Criança vai te chamar de gordo, vai te chamar de feio, vai te chamar de viado, vai te chamar de filho do demônio, vai te chamar de fresco, vai te chamar... A criança nunca vai pensar numa coisa legal, ela sempre vai te machucar. Então, eram coisas assim, muito drásticas em todos os momentos. Eu sei o porquê que eu passei por isso, porque era óbvio. Minha mãe era professora do colégio. Então, da segunda, da primeira à quinta série, em todas as séries, eu estava entre o primeiro colocado. O colégio militar faz uma coisa que é muito louca, né? Ele pega todas as séries e faz os alunos competirem entre eles. E aí você tem os três primeiros colocados. Em todas as séries eu estava entre os três primeiros colocados. E muitos em primeiro lugar. Minha mãe era professora do colégio. Quando a minha mãe saiu do colégio na quinta série, e eu fiquei na sexta série sozinho, o que a criança faz? Vai pra cima. Ué, era o único filho de professora no colégio. Então, houve todo um choque de emoções. E houve todo um histórico, né? Minha mãe sempre foi uma mãe incrível, uma mãe protetora, uma mãe maravilhosa. Só que uma mãe que não entendia que, por exemplo, você pegar o teu filho e deixar ele entrar na sala dos professores, não era legal. Aí eu entrava na sala dos professores, pegava os... Eu pegava os bolachas e não sei o quê e levava para os meus amigos que eram os CDFs, que eram os caras que estudavam. O moleque... A galera do fundão não vê isso bem. O moleque que entra na sala dos professores não é bem visto. E ela nunca soube. E eu também não. Eu só fui descobrir quando ela saiu do colégio. Aí, meu amigo, aí reza. Aí reza porque o bicho pegou. Mas foi bom também. Eu acho que o bullying ali foi bom, porque foi como eu aprendi mais uma cumba na minha vida. Pô, e oxe, eu treinava toda tarde. Botava o nome da pimenta no povo. Tanto é que o povo, na sexta, parou. Foi, foi. Na sétima série eu comecei a fazer umas coisas que... Aí eu virei o filho do demônio. Porque ninguém falava, ninguém mexe com ele, ninguém mexe com ele. Aí eu fiquei o cara isolado. Porque a pessoa mexia, bora, vamos pro tambor. Bora, nome lá. Nossa, já fiz cada uma coisa que vocês não têm noção. Tanto é que no começo da minha carreira na rádio, imagina. O povo falava, Daniel é um mago negro, Daniel é um mago negro. Mexeu com ele. Até hoje a galera da... Não, eu não chamo de concorrência porque não existe concorrência, né? Mas pessoas que me veem como referência, às vezes falam, não mexe com ele. E eu falo, não mexe mesmo, entendeu? Comigo e com a minha audiência. Porque assim, eu não sou aquele cara que vou ficar... Ai, não, dá a cara, dá a outra, dá a cara, dá a outra. Vem cá, senta a bucha aqui que você vai ver, entendeu? Segura não, meu velho. Comigo não tem essa não. Mas você botava o nome da pessoa na boca do sapo? Não, mas fazia umas coisas que eu não posso contar aqui, porque senão o povo faz lá. Mas colocava e muita coisa. E não tinha dúvida não. E não tinha medo. E não escondo isso. Eu não fui uma pessoa, até os meus 23 anos, uma pessoa doce. Eu era uma pessoa muito... Eu não chamo respeitada. Hoje eu sou um cara respeitado. Eu era um cara temido. Eu era um cara que não sabia o controle do poder. Entendeu? E o próprio poder te destrói. Por isso que talvez eu sofri tanto. Porque ação e reação. Toda ação de vida negativa te dá uma reação de vida negativa. Toda ação espiritual negativa de vida te dá três reações negativas. Tudo que é feito espiritualmente te volta três vezes. Você tem noção do que eu tinha na minha vida? Você tem noção do que era o processo? Porque o processo do ataque era ruim. Hoje eu sei. Hoje, se eu fosse para atacar a gente que faz besteira perto de mim, eu estava danado. Então eu tive que aprender tudo isso. Hoje eu entendo que aquele mal que eu causei foi um mal que eu fiz a mim mesmo. Entende agora? Sim. Isso a gente escutou de todos os convidados nossos que sempre que você faz o mal, ele volta. Mas aí você fazia lá. Você fazia o ritual para atacar seu inimiguinho lá do colégio. O que que acontecia? Dá um exemplo de quebrava a perna. Sim. Não saia da escola. Também. Pode continuar aí que vai ter bastante coisa. Você vai adivinhar tudo. É aquela coisa. Eu vou ensinar uma outra coisa. Eu acho que tem duas coisas aí que eu quero falar. Me deu vontade, eu vou falar. Uma. Eu digo uma coisa que é assim. Realmente, você fez o mal, sempre vai voltar para você. Mas às vezes você está afim de pagar o preço. Principalmente quando o mal te bateu meio forte, entendeu? Eu nunca vou atacar e nunca... Isso eu não me lembro e não tive. Nunca, nunca. Isso eu posso ter certeza. Medo de pagar o preço. Não, eu nunca ataquei ninguém. Mas assim, as pessoas que em certo momento me fizeram sofrer, tal... Se, por exemplo, alguém faz uma pessoa minha, ou foi o que eu falo, da minha audiência, que chega, sei lá... Porque, infelizmente, alguns sistemas de situações você tem que entender. Outros você tem que intervir. Entendeu? Então, o que acontece? Pense que a vida, toda a vida é uma vida, ninguém faz pelo mal, mas também não significa que você também não possa se defender. Que você também não possa fazer uma coisa por você. Claro. Então, eu acho que assim, em alguns casos, o mal... Ah, pô, vou fazer. Eu tive lá uma aluna uma vez que chegou, ela sofreu... Foi um dos casos mais drásticos para mim. Você vê, ela trabalhava, ela era secretária de um desbargador, e ela não conseguiu. O cara perseguiu, ela perseguiu, ela perseguiu, ela perseguiu, ela perseguiu, ela perseguiu, ela... Olha, meteu a faca nela, cortou ela, ela foi, o cara ficou preso, voltou, o cara perseguiu, 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 perseguiu... Um dia ela chegou para mim e falou, mestre, o que eu faço? Falei, faz a oração de Miguel. Ela era mestre em pentagrama. Tem um detalhe, ela era mestre em pentagrama, e os alunos de pentagrama têm muito mais contato com os anjos, têm um acesso direto, e ela fez. O cara estava perseguindo ela, ela estava indo para Campinas, o cara estava perseguindo ela na estrada, o cara, a moto dele, derrabou, patinou, um caminhão passou em cima dele. Funcionou bem essa oração. Ela vai pagar aquilo? Provável. Mas quanto mais ela precisava, a filha tinha sido agredida, ela tinha tomado uma facada do cara, o cara tinha feito, ela quase perdeu o emprego, o cara não deixava ela falar com ninguém, o cara tinha batido no carro dela. Esses dias mesmo na televisão, a gente viu agora, há uma semana atrás, o cara pegou, meteu o carro, foi lá, deu uma facada na menina, né, e deu uma facada no menino. Deu com o carro lá? Agora, saiu nos jornais. Então, quer dizer, e esse cara vai preso? Não vai preso. Então, quer dizer, a espiritualidade, ela não tem esse contexto da maldade, mas ela tem um contexto também da defesa. Da reação. E da reação que você pode ter. Então, eu acho que às vezes as pessoas têm um processo muito complicado com isso, né, de, ah, eu não posso fazer, pode, pode fazer sim. E aí E aí Obrigado.